Sai daqui de Porto Alegre e vai até Santarém no Pará. Vamos começar então a maior operação da Oliprata. Tá bom, tá bom. Depois eu vim buscar mais. A profissão de motorista é uma profissão de grande responsabilidade, né? Qual que é a sensação de ser motorista e estar conduzido? É uma honra. A responsabilidade é grande. Uma paradinha aqui, à beira da estrada, aqui na BR-163. Aqui, para a seguinte, a gente está na Comunidade dos Boeiros. Esse lugar é um amor pela profissão, né? Em segundo lugar, uma empresa que enche a gente de orgulho em trabalhar nela. da Transamazônica no seu trecho de terra. Veja poeira, meu amigo. Aqui ainda é um trecho, já começou novamente o trecho aí do asfaltado da Transamazônica. Um abraço, tchau, fica com Deus. Tchau, tchau.